E aí, galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez, e hoje é para trazer um vídeo bem rápido sobre Pokémon GO, que na verdade no dia 24 já saiu mais uma atualização, que na verdade não foi nem para atualizar, foi para corrigir erros, que estava acontecendo na atualização 0.39, já lançaram a versão 0.39.1 para corrigir os erros de que? De alguns usuários que tinham instalado e não estava carregando o jogo, mesmo reiniciando ele, alguns a câmera travava e outros o GPS não funcionava, depois de tantas reclamações, na verdade a Niantic aí providenciou rápida uma correção aí, mas em questão de adicionar algumas funções a mais não foi adicionada, São as mesmas coisas, no caso a função de você capturar Pokémon com seu Pokémon GO+, sendo que você tem que utilizar incenso para o Pokémon se aproximar a você, e não necessariamente quer dizer que seu Pokémon já vai ser capturado automaticamente com facilidade, ele vai tentar ser capturado pelo Pokémon GO+, como se você estivesse lançando a Pokébola, beleza? Só mostro aqui para vocês, ó, descendo aqui, versão 0.39.1 E aí, galerinha das redes sociais? Faz, irmão. Versão 0... Ah, mostro aqui para vocês, versão 0.39.1 O jogo está rodando bem, beleza? Então eu vou deixar aqui o vídeo com vocês da versão 0.39 só carregando mesmo, e é isso aí galerinha, não esqueça de deixar o seu like já no final do vídeo, se possível compartilha com a galerinha, e se você foi essa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza, inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer e trazer vídeos aí sempre com mais... E aí, galerinha das redes sociais? Estamos aqui com vocês, mais uma vez, e hoje é para trazer um vídeo bem rápido sobre Pokémon GO, que na verdade no dia 24 já saiu mais uma atualização, que na verdade não foi nem para atualizar, foi para corrigir erros, que estava acontecendo na atualização 0.39, e já lançaram a versão 0.39.1 para corrigir os erros de quê? De alguns usuários que tinham instalado e não estava carregando o jogo, mesmo reiniciando ele, alguns a câmera travava e outros o GPS não funcionava. Depois de tantas reclamações, na verdade, a Niantic aí providenciou rápido uma correção aí, mas em questão de adicionar algumas funções a mais, não foi adicionada. São as mesmas coisas, no caso, a função de você capturar Pokémon com seu Pokémon GO+, sendo que você tem que utilizar...